Ok, ainda cá, e vai, aqui está, esquece-me. Eu carreguei aqui, eu carreguei aqui no computador, não sei mexer nisso. Está a gravar? Ya. Portanto quero vir toda a gente com as seis mãos em uma árvore! Bora lá meu areiro! Tá louca é? Tá doida é? Tá louca é? Tá louca é? Outra vez! Tá louca é? Tá louca é? Outra vez, está a pegar bem agora! Outra vez! Tá louca é? Tá louca é? Tá louca é? Outra vez, pessoal, pelo que se vê aqui é em comanda! Tá chupada, tá doidona, doidona... Tchau! Tchau!